Boa tarde, 14h30, com uma precisão suíça, a Academia Nacional de Medicina inicia então a reunião de hoje e eu queria dar as boas-vindas a todos, confrades, convidados e principalmente os apresentadores que vão realmente trazer um programa extremamente interessante. Então, dando início à sessão, eu queria agradecer muito aos acadêmicos Giovanni Thierry e Fábio Jateni pela organização, pela montagem do programa e todos os detalhes dessa atividade que é muito importante. E nós ficamos muito orgulhosos de ver a Academia Nacional de Medicina continuar a dar rumos sobre assuntos importantes a serem discutidos e, de certa maneira, iniciar esses assuntos em diferentes agendas. Tem tido assim com o Covid e cada vez mais também em relação à maneira moderna de exercer a medicina, facilitando o acesso, portanto, realmente democratizando tudo que a medicina tem de bom e tratando de tirar os nós, que muitas vezes sem muita razão de existir e, às vezes, até por interesses corporativos, atrapalham tanto a sociedade brasileira. Então, eu queria agradecer muito a todos e eu passo a palavra aos coordenadores para as considerações iniciais, os acadêmicos Giovanni Thierry e Fábio Jateni. Muito obrigado, Giovanni. Boa tarde a todos os acadêmicos, aos demais presentes aqui na nossa... A questão da saúde digital é algo muito transformador na área da saúde. Nós aceleramos esse processo durante a pandemia e, agora, o legado da pandemia será uma saúde digital presente no dia a dia da assistência, da capacitação. Nós acreditamos que a teleeducação pode ser um enorme processo de capacitar um número de pessoas maior. o Brasil é um país extenso, né, de áreas com difícil acesso. A saúde digital vai melhorar o acesso, vai reduzir a desigualdade. Então, nós realmente enxergamos a saúde digital como um enorme potencial de transformação da saúde. E eu queria, em particular, agradecer nessa... na organização dessa sessão, o Instituto Coalizão Saúde, né, que está aqui... que está aqui representado pelo Claudio Lothenberg, que vai ser o primeiro a falar, e o Instituto Coalizão Saúde apoiou muito essa transformação, também em parceria com o governo britânico, a quem eu também quero agradecer. O governo britânico foi um importante financiador desse projeto, né, um projeto que se desenvolve no Ministério da Saúde, no Hospital das Clínicas, na tentativa de construir uma política de saúde digital para todo o país, que possa ser replicada, né, e que possa realmente poder ajudar a reduzir o custo de saúde, a produzir conhecimento e fazer com que a saúde chegue aos quatro cantos do país. Então, é um desafio muito grande e, nesse aspecto, queria agradecer, em particular, a Juliana Caires, que nos apoiou do governo britânico, e a Esther Rosalem, que sempre estiveram muito próximas desse projeto. E, como o nosso modelo de saúde se inspirou no modelo britânico, nós também conseguimos aprender um pouco qual o caminho, né, qual o impacto que a saúde digital pode ter num país como o nosso, e nós vamos ouvir experiências muito interessantes. Por isso que eu acho que, ao longo dessa sessão, nós vamos ver, né, como a saúde digital e os seus direitos, os diferentes aspectos, podem ajudar a transformar, né, os nossos hospitais, o nosso sistema de saúde público, como impacto no setor privado, e como nós podemos dar escala a esse processo, né, e poder replicar isso em vários lugares, e que isso seja o legado positivo dessa enorme crise sanitária que nós estamos vivendo. Eu queria, antes de passar a palavra para o Cláudio Altenbero, eu queria passar a palavra para o Fábio Jateni, que a Academia e o Fábio Jateni. Fábio, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, nosso presidente, Roberto Delfort, senhores e senhoras acadêmicos, senhores convidados, pessoas que nos assistem, boa tarde a todos. Eu acho que essa é uma oportunidade excelente de nós podermos entender como está sendo, está ocorrendo o avanço da saúde digital em nosso meio. Dentre as atividades que, na pandemia, tiveram crescimento, certamente a saúde digital foi uma das que mais avançou, e principalmente ela avançou em dois pilares, a parte assistencial e a parte educacional. Nós vamos ter oportunidade hoje de acompanhar experiências muito positivas nestas áreas, no sentido de observarmos como isto passou a ser realizado no nosso meio, às vezes, desde o início da experiência até dados e resultados mais consistentes. Nós vamos ter também a oportunidade de avaliar outras experiências, experiências fora, nós vamos ter oportunidade de discutir como isso está avançando sob o ponto de vista administrativo, como está avançando sob o ponto de vista ético, uma vez que nós vamos ter pessoas que vão nos falar como isso deve crescer e deve avançar. Portanto, eu entendo que hoje será uma excelente oportunidade para nós fazermos uma ótima atualização, uma apresentação de pessoas muito gabaritadas sobre como está avançando este assunto, que é um dos assuntos mais importantes em relação à prática e à educação do exercício médico e da saúde em geral. Eu, mais uma vez, agradeço também, assim como o acadêmico Giovanni, agradeço a oportunidade e do apoio do Instituto Coalizão Saúde e do governo britânico na realização desse nosso simpósio. Giovanni faz a apresentação do Cláudio. Obrigado, Fábio. Eu também não posso deixar de agradecer a Denise Eloy, nossa diretora executiva no Instituto Coalizão Saúde, que também colaborou muito com essa organização e nos ajudou a montar essa mesa de saúde digital. Então, eu queria introduzir nosso primeiro palestrante, que é o caro parceiro, o doutor Cláudio Lothenberg, que é presidente do Instituto Coalizão Saúde e presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. E devo dizer que o Einstein sempre teve essa percepção da importância da saúde digital, teve na vanguarda da telemedicina e, sem dúvida, foi muito responsável por essa transformação. Então, eu gostaria de pedir ao doutor Cláudio Lothenberg, faça a sua apresentação e muito obrigado pelo convite, pela participação, nos nossos eventos. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, fazer um registro que me é muito caro, que ele é uma oportunidade única. Em primeiro lugar, de abraçar alguém que teve a maior das responsabilidades na minha carreira, que é o professor Rubens Belfort. Aqui eu devo muito daquilo que obtive em termos de seriedade, responsabilidade e compromisso com a medicina, com foco de natureza essencialmente social. Rubens Belfort, para mim, é a minha estrela, permanente dentro do meu coração. Quero dizer também da alegria que tenho de poder trabalhar junto com uma figura que é absolutamente única, também, dentro do contexto da medicina brasileira, que o professor Giovanni Tcher, com quem compartilho, na verdade, da direção do Instituto de Coalizão de Saúde. O doutor Giovanni sabe muito bem, ele que foi colega do meu irmão, ainda na Faculdade de Medicina, e deu uma luz nos desafios que nós temos dentro da coalizão, desde o momento que assumi, a presidência do Hospital Israelita Albert Einstein, ele, na época, professor e diretor da Faculdade de Medicina da USP, sempre foi um irmão mais velho, Giovanni, se assim você me permite. E quero também registrar, junto ao Fábio Jateni, com quem convivo, eu que sou colega do seu irmão de classe, que doutor Adib, o seu pai, sempre foi um modelo de inspiração para a minha carreira. Portanto, eu acho que é um momento muito especial dentro do meu trabalho na área da saúde, poder estar aqui compartilhando nessa mesa, ao lado de pessoas que nem são tão caras. Falar sobre saúde digital, eu acho que a gente tem que fazer um resgate, que até nos motivou a trazer essa iniciativa para o Hospital Israelita Albert Einstein. O Instituto for Health Improvement, do IHI, é a grande ferramenta de qualidade e que nós temos utilizado dentro dos programas da nossa organização. E hoje, quando nós falamos do IHI, falar do triple aim já não é o suficiente. E a gente já fala muito mais até do quadriplo aim. Eu acho que quando a gente discute todas as prerrogativas de qualidade e segurança do paciente, em primeiro lugar, cabe a nós colocar o paciente no centro da assistência. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de assistência médica nutre a própria experiência desse paciente, que é um desses pilares. Em segundo lugar, aquilo que representa não a experiência, mas uma preocupação que a sociedade hoje tem dentro da perspectiva desta mesma assistência, que é não só o plano individual, mas a repercussão daquele atendimento na visão de uma comunidade. Uma comunidade que quer ter acesso e que discute sistemas de saúde com uma outra preocupação, que é o terceiro pilar, e aí sim, dentro da sustentabilidade. Nós que temos acompanhado uma espiral crescente em termos de custo, fruto do envelhecimento e fruto do incremento das novas tecnologias. E, por último, e não menos importante, que é justamente a quarta perna do triple M, que passou a ser o quadruplo M, que é justamente o contexto da participação do time assistencial. E isso, de certa forma, eu acho que a gente encontra dentro do caminho da telemedicina e da saúde digital no sentido mais amplo, e que serve de base, portanto, para que nós possamos debater nesse primeiro momento e, certamente, as apresentações que virão a seguir. Então, em primeiro lugar, uma abordagem relativa às questões administrativas, assistenciais. Nós sabemos que hoje nós temos grande parte daquilo que nós observamos na área da saúde que traz nitidamente uma visão de desperdício, a ponto de alguns acreditarem que cerca de um terço daquilo que nós gastamos em saúde serão despesas absolutamente desnecessárias. E o que a saúde digital traz? ela traz simplificação processual, ela traz transparência, ela traz fundamental de bancos, por exemplo, ele hoje tem cerca de um terço do número de profissionais que tinham há dez anos atrás. E a saúde tem a oportunidade de poder trazer uma maior agregação desses recursos, simplificando processos, reduzindo a necessidade de pessoas, trazendo transparência e muito possivelmente abordando de maneira bastante criteriosa oportunidades de redução de custos que preocupam não as fontes pagadoras, mas preocupam a sociedade de maneira geral que não vem suportando o incremento dos custos assistenciais. Portanto, dentro dessa perspectiva aqui, uma visão que, a meu ver, merece e deve ser aproveitada dentro do contexto da saúde digital. E aí, vamos incrementar e discutir um pouco daquilo que seria um segundo ponto relativo a este momento que não só as áreas administrativas, mas a própria telemedicina. E na telemedicina nós temos um desafio enorme. Num país que é o quinto país em termos de extensão territorial, com mais de 8,5 mil quilômetros de metros quadrados, uma população de cerca de 210 milhões de habitantes, sexto marco populacional do mundo, e que, de certa forma, tem os desafios normais, em termos de assistência, dentro da perspectiva da equidade. E se nós partimos de um ponto específico, naquilo que envolve a distribuição de especialistas no nosso país, a gente sabe muito bem que nós não conseguiríamos, de maneira presencial e física, dar espaço e vazão às necessidades desta população. E hoje, nós sabemos que a necessidade de especialistas fora do domicílio, desses mesmos especialistas, traz uma série de repercussões em termos de custo, que, de certa forma, se eleva, e de experiência, que passa a ser ruim, em função justamente de você não poder estar trazendo atendimento a cada um dos cidadãos do nosso país. E vejam que a Datafolha, recentemente, fez uma pesquisa onde entrevistou 812 pessoas em São Paulo, numa avaliação sobre a saúde prestada pelo SUS. E a avaliação foi muito ruim. Por quê? Porque a espera para a marcação de consulta, exame ou cirurgia, ela é muito grande. E dos 37 que disseram que estar à espera, desses, 21% esperavam até um mês. 50% esperavam mais de um mês até cerca de seis meses. E havia 15% das pessoas que esperavam mais de seis a doze meses, e por incrível que pareça, 14% das pessoas esperando mais de doze meses. E nós não estamos falando dos estados mais longínquos. Nós estamos falando de pessoas que moram no estado de São Paulo, como nós sabemos, um dos estados que mais recursos humanos e físicos dispõem comparativamente com os outros estados do nosso país. E como essa telemedicina pode acontecer? Em primeiro lugar, pelo modelo assíncrono, e aí nós podemos chamar a atenção dos e-mails, dos chats, dos web services, e essas mecânicas de relacionamento já estão acontecendo independentemente de qualquer tipo de regulamentação que se faz necessária. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter uma regulação, eu só quero dizer que a regulação está atrasada no nosso meio. E lembrar que nos Estados Unidos essa mesma regulação já acontece desde 1996, na Grã-Bretanha desde 1998 e até Angola já apresenta um cenário de regulação. E por outro lado, os modelos síncronos, aí sim onde a gente tem a participação direta do médico, de maneira simultânea, e a gente aí pode ter uma série de mecânicas de relacionamento com plataformas de voz e imagem, com médicos especialistas, com suporte em tempo integral, e evidentemente isso responde de certa maneira a demanda que eu citei anteriormente, que justamente diz respeito às queixas em relação àquilo que a gente tem hoje em termos de espera para o atendimento de saúde no nosso país. A teleconsulta assíncrona é uma realidade, a teleconsulta assíncrona é uma realidade que nós ainda precisamos criar, evidentemente para isso tem que existir um cenário regulatório adequado, não só para que ele possa garantir a segurança de dados, mas também para trazer uma remuneração digna àqueles que queiram participar desse cenário. E eu sou um intenso defensor, o professor Giovanni Tchert, que citou agora há pouco, em 2014, quando tive a oportunidade de visitar a primeira base de telemedicina em Israel, eu vim convencido de que o Brasil e particularmente o Hospital Israelito Albert Einstein deveriam representar uma iniciativa que fosse lúcida, que fosse consistente para que esse processo se iniciasse de maneira qualificada no nosso país. Portanto, é com bons olhos que eu vejo essa iniciativa, é com bons olhos que a Coalizão Saúde abraçou isso, no sentido de criar um entendimento adequado por parte da sociedade e eu queria, portanto, agradecer o convite e parabenizar a Academia Nacional de Medicina pela iniciativa. Muito obrigado. Queria agradecer, né, Giovanni, Cláudio Gutenberg, que mais uma vez venha brilhantar as nossas sessões aqui, sempre muito gentil. Cláudio, eu queria... Cláudio, eu queria aproveitar e eu acho que você foi muito claro, né, dentro do conceito, né, da transformação da telesaúde e como você entendeu a importância de estabelecer a telemedicina no nosso meio, já que o Einstein realmente foi um dos grandes precursores, né, da introdução da telemedicina. E a pergunta que eu faria, que nos foi encaminhada, é como tem sido os resultados do Einstein na democratização dos atendimentos via telemedicina? Como você enxerga essa questão do acesso? O Einstein iniciou esse processo fundamentalmente dando um suporte ao grupo restrito de pessoas. Progressivamente, através dos programas do PROAD, recentemente, logicamente, de uma forma mais importante no cenário da COVID, mas também apoiando operadoras que precisavam buscar uma forma de atendimento que fosse efetivo, hoje nós temos alguns milhões de pessoas que são atendidas pelos sistemas de telemedicina do Einstein. E é interessante, Giovanni, que o grau de satisfação pedido através do indicador de NPS da telemedicina é superior ao atendimento, nos pronto-atendimentos do próprio Hospital Israelite Albert Einstein. Portanto, sob a lógica de experiência do paciente, ele é extremamente positivo. Eu vou além. Aproximadamente 40% dos pacientes em até 45% do... em até 45 dias, esses pacientes utilizam o serviço de telemedicina numa segunda ocasião. A proposta da telemedicina não é lateralizar a assistência presencial, muito pelo contrário, ela é de priorizar aquilo que de fato é importante e direcionar o atendimento para uma porta de assistência que seja mais adequada. Todos nós sabemos que os prontos-socorros não são locais que cumprem rigorosamente os seus papéis. Eles muitas vezes atendem pacientes que a rigor deveriam estar sendo acaminhados para os centros de atenção primária, para unidades básicas de saúde, para consultórios, e o fato do paciente ter uma mecânica de comunicação com alguém que o ajuda numa circunstância emergencial acaba sendo algo muito positivo. Então, para nós tem sido muito claro que isso vai democratizar e vem democratizando o acesso, logicamente, que ainda estamos um pouco amarrados. Por quê? Porque, logicamente, isso depende de um cenário de regulação que tem que ser aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Fábio, Academia Fábio, você queria colocar alguma questão para o Cláudio? Temos alguns minutos ainda? Então, tem uma outra questão no chat também que fala a respeito da interoperabilidade de dados, que se considera que isso é fundamental para a qualidade de assistência médica. Cláudio, como é que você vê isso? Qual é a sua ideia a respeito? Fábio, hoje, as técnicas de barragem, elas respondem a esse tipo de impeditivo. No passado, é verdade. você conversar com bancos de dados, mas sobre a ótica técnica do recurso, como eu falei, de barragem, hoje, esses dados, eles conseguem conversar uns com os outros, e não tem sido impeditivo, aliás, de sistema nenhum. No mundo inteiro, isso já acontece. Nós mesmos aqui conseguimos interfacear com bancos de dados de fora do país, que é uma coisa que tem que ficar muito lustra. essa medicina prestada através desse tipo de recurso vai trazer uma outra dimensão de atividade assistencial. Nós não seremos médicos só da nossa comunidade. Nós seremos médicos, de segunda opinião, de médicos de comunidades totalmente distantes de nós. Como pacientes nossos terão acesso a outros recursos. Evidentemente que a gente, num dado momento, aí eu falo sobre o ponto de vista de liderança, isso é um choque cultural muito forte. Essa visão no qual nós, eu acho que legitimamente aqui, gostaríamos de ter até um certo domínio sobre a comunidade que a gente atende, isso vai mudar justamente pelo entendimento do que é uma comunidade. Quer dizer, aquela comunidade circunscrita de anos e anos atrás, onde o hospital atendia somente as suas redondezas, aliás, os grandes hospitais americanos surgiram dentro dessa ótica. Quer dizer, eles eram criados para atender as suas comunidades. Aí, com a sua reputação, especializando-se em determinados nichos, eles viram referências para outras comunidades. Então, é um cenário que se replica agora dentro da telemedicina e, logicamente, numa dimensão geográfica jamais imaginada no passado. Cláudio, eu vou fazer uma pergunta que depois nós vamos ter o doutor Donizete do CFM. Em 2019, existiu aquela grande polêmica em relação à consulta presencial e à consulta através da telemedicina. É claro que nós não queremos descartar a importância da consulta presencial, mas o quanto você acha que a teleconsulta consegue substituir a consulta presencial? Como você enxerga isso? Eu diria que é o grande fator que cria uma certa discussão, já que todos nós sabemos que saúde digital é uma realidade, que a teleconsulta vai estar cada vez mais presente, vimos o sucesso da telemedicina atender os pacientes durante a pandemia. Essa questão polêmica, como você enxerga isso, Cláudio? Olha, eu aqui viria o seguinte, quer dizer, a gente muitas vezes, ao receber o incremento de um recurso tecnológico, a gente imagina que aquilo é a solução para todos os mares. Aí, num dado momento, isso entra naquilo que a gente pode colocar como uma descrença do próprio recurso, até que, novamente, ela encontre um ponto de equilíbrio. Eu não acredito que a teleconsulta ou a telemedicina possa, em absoluto, substituir o profissional médico, mas, na realidade, a gente tem que entender os contextos para os quais nós estamos enxergando essa teleconsulta. Ela é fundamental no sentido de um direcionamento. Para isso, eu acho que ela pode até em 90, quem sabe até 100% das vezes, resolver uma questão de relacionamento com o paciente. Para uma segunda opinião, eu acho que ela também terá um papel resolutivo bastante significativo. Mas, na criação do sentimento da empatia, e aí sim, algo que envolve a confiança entre médico e paciente, eu não acho que ela substituir a consulta presencial. Aí, eu acho que muito pouco pode ser feito. Isso eu falo dentro da leitura de um profissional médico. Se você passar isso para alguém, Giovanni, da área administrativa, alguém que queira reduzir custos, provavelmente, a interpretação desses dados será totalmente diferente. Eu arrisco dizer que eles vão dizer, olha, mesmo no sentido da empatia, isso é absolutamente substituível. Mas, dentro do contexto cultural das pessoas que estão aqui no futuro, tudo isso poderá mudar. Por quê? Porque os nossos filhos, nossos netos, eles estão sendo educados dentro de uma cultura diferente da nossa. Mas, para o modelo cultural, aquilo que envolve uma relação de empatia e confiança, aqui eu acho que a teleconsulta não substitui o relacionamento médico. Poderá até servir como uma consulta de seguimento, mas não para estabelecer uma relação verdadeira de confiança, que, no fundo, é o que faz a diferença na relação médico-paciente. excelente, Cláudio. Muito obrigado por essa sua brilhante participação. Eu acho que você elucidou muito das questões que são primordiais, que a gente tem que realmente discutir abertamente essa transformação da introdução em larga escala da saúde digital no nosso país. Giovanni, se me permite um comentário. Claro. Eu concordo, mas a experiência mostra que, mesmo em psiquiatria, psicologia, terapia e análise, muitas vezes você consegue uma empatia ótima. Eu acho que isso é mais um preconceito que a gente vai ter que lidar, como o Cláudio falou, com muita coragem. A empatia pode, sim, ser estabelecida também por meios eletrônicos. Claro que não tem o toque, não tem algumas mágicas, mas outras mágicas no lugar delas aparecem. E precisa tomar muito cuidado apenas porque essa é uma maneira que, de repente, começa a minar a ideia da medicina digital. Eu acho que a gente precisa realmente continuar a viver os valores da boa medicina. E esses valores estão expressos na medicina presencial, mas podem também ser expressos na medicina digital. E, como o Cláudio falou, a própria tecnologia vai complementando isso tudo. Eu acho que você colocou muito bem essa antiga polêmica que houve lá em relação ao Conselho Federal de Medicina. É que, quando a gente faz tudo errado, tem que dar errado mesmo. É uma boa demonstração de tudo que foi feito errado e deu errado. Agora, a gente vai ter que revisitar isso e tem que revisitar com, eu acho, realmente com coragem, porque, como foi falado, acho que é importante a gente lembrar a medicina. A medicina está muito aquém da necessidade das pessoas. A medicina está além, talvez, da necessidade, mas está aquém do que as pessoas conseguem obter. A gente precisa ter a coragem de implantar novos modelos e o Cláudio é testemunha dessa coragem, testemunha pessoal e institucional. Então, é muito bom ter você aqui, Cláudio. Obrigado. Prazer, obrigado. Now, our next speaker is Dr. Minal Bakai. That is, she's in Great Britain and she's National Clinical Director for Digital First Primary Care at NHS. And recently, we've had a joint meeting together with our ECOS and the Great Britain government and she gave an extraordinary conference talking about the experience of digital health in Great Britain. So, I would like to introduce our speaker and thank you very much. Thank you very much for accepting our invitation. Please, you could start your presentation. Thank you. I'm just going to share my slides. and I've just finished a clinic here in the UK so I'm just sitting in my clinic room. So, apologies for the background. Can you see my slides? Yes. Very well. Thank you. Brilliant. Brilliant. Well, thank you for the invite. Thank you for having me. And, yes, as Giovanni said, I'm Dr. Minal Bakai. I'm a GP and National Clinical Director for Digital First Primary Care with NHS England and NHS Improvement. And I wanted to share with you today an overview of the digital first response to COVID in England and how it's changed the future of general practice going forwards. So, in response to the pandemic, all general practices in England were encouraged to move to remotely assessing and triaging and by triaging I mean gathering some information up front from patients about their reasons for consultation and then being able to navigate them to the right person or place within the right time frame and then respond in the right way. and ideally to remotely assess them first and then bring in those patients that clinically needed a face-to-face consultation but minimising contact otherwise in order to keep our patients and our staff safe and minimise the exposure to COVID. And so, to support this remote assessment and these remote consultations, commissioners and practices were asked to implement online and video consultation systems. and while this had been a policy commitment for a couple of years before the pandemic it really accelerated because of the relative advantage of remote consultations particularly in the pandemic context. So, a rapid procurement process was set up where we fast tracked the assurance of systems that could support this triage-first way of working. We provided a clear appraisal of these systems. we simplified contracts so that buying processes could be undertaken in a matter of days with support from our national procurement hub. And of course this is an adaptive change much more than a technological one. And therefore we pulled together project and change management support from across the system very rapidly into blended teams of experts across every region to provide one-to-one support to practices. Due to COVID and the need to rapidly adopt these tools in general practice the usual sequencing of implementation was disrupted and so we are currently carrying out three large national evaluations to look at the impact of digitally supported triage, the reasons for variations that we are seeing between practices, the experience of patients and different patient cohorts and their needs and the support needs across the system to actually embed and optimise these tools so we can continue to evolve and refine the models. So total triage, what do I mean by that? So this was the model that was presented to practices to then adapt to meet their local needs but in essence it consists of four key elements. The first is a multi-modal approach to access so you could go online and complete an online structured information questionnaire providing relevant clinical information to your practice about your problem or the patient could phone up the practice if they chose not to use digital route and administrative staff would take the same information or using a concise template over the phone and for some particularly vulnerable patients if the only way they could access was to walk into the practice then the same would happen and it was all about gathering that information up front to allow practices to then navigate the patients to the right person in the team within the right time frame so we were moving away from a first come first served model to a more equitable model but prioritizing people based on need. and that allowed work to be distributed and optimizing the use of our workforce better using their skill sets to the top of their license improving safety both because we were able to prioritize based on need but also we were seeing less invisible need because there were other access options for people there wasn't a one size fits all and also there was flexibility for the workforce in how to respond so the queries the administrative queries would be filtered out the clinical queries would be distributed to the right clinician and there would be flexibility then in how to respond in a way that was acceptable and accessible to the patient as well so we know we know there's not one size fits all and we were really basing the response based on the patient's needs and their circumstance and their preferences and choice but this would help drive some efficiency gains because we were moving away from an inflexible model where we had 10 minute appointments for everybody regardless of their problem to being more personalized towards their care so in terms of the feedback most practices and patients prefer a blended approach to communication 9 out of 10 clinicians want to keep some form of remote consulting though in a much more tempered form than what we were doing in the first wave where we were doing almost 90% of our consultations remotely that bar has been lowered we're at about 50% now looking at our data in the UK and patients say they want a blended approach so for certain types of problems they would prefer a remote consultation and for more complex complicated problems they would prefer a face to face consultation and from our data we're seeing where you've got new patients to a practice patients with a new problem and the young children and very old patients they're often brought in for a face to consultation following the triage whereas particularly follow-ups more straightforward queries and questions and particularly administrative things can be dealt with very well remotely and there is ongoing debate about the quality of remote consultations and how they compare to a face to face consultation and what we're seeing here is some data that was taken from the general practice patient survey in 1920 it's actually most of it was from pre pandemic but it's interesting to see that actually most patients would prefer a remote consultation if it enabled them continuity with their own practice there's not a huge difference between face to face and remote consultations in terms of quality both in listening patients being listened to being treated with care and concern and being given enough time for their consultation so I'm just going to move on to our national data now so video consultations are available now in over 99% of general practice and online consultations in over 95% of general practice we're seeing 2.5 million online consultation requests submitted per month with use increasing and that's a tenfold or more than a tenfold increase compared to pre-COVID and video consultations is about 40,000 per week so we can see that's much lower than the online consultation systems so what we've learned is that video consultation use is very targeted often the telephone is sufficient and very often where clinicians want to see somebody they also want to feel somebody and therefore need to bring them in face to face where we see video consultations perhaps adding most value is for eyeballing so looking at young children to make sure that they don't look unwell that they're running around and playing and looking happy and also for patients with musculoskeletal conditions so pains in the shoulders arms back because you can watch them move and manoeuvre around their home environment and for some patients with mental health problems so in terms of lessons learned so there have been lots of lessons big ones so the pandemic response was particularly effective because it was collaborative and the pandemic brought systems together so general practice primary care working with our acute secondary care trust our mental health care trust and particularly our social care and it was a combined effort so there was cross system working and there was collective decision making and that's what's needed for sustainability and that's what we need to build on going forward but particularly that health and social care response being combined was vital using our voluntary organisations and our community organisations to really reach some of those harder to reach or more disadvantaged groups in society that were particularly hit hard by COVID to help reduce some of these inequalities that we've been seeing globally it was really important for support to be coordinated for it to be personalised because everybody's context and starting point are different and the support needs to be hands-on it needs to do some of the heavy lifting for practices and give them access to a blended skill mix particularly communications experts and analytics experts and change management experts along with of course the technical support reduced bureaucracy was really important to allow people headspace to focus on the priorities strategise and plan and move very quickly in an agile way to redesign how we were working and there were regulatory changes so prior to this there was a lot of red tape involved with data sharing particularly even for direct care purposes and there were large changes made to legislation to allow data sharing more easily across organisations where it was important for direct access for patients care and that's been immensely helpful to the UK vaccination programme particularly in being able to identify those sorry a permissive culture was really important encouraging co-design creativity and psychological safety and then having a really clear national communication strategy to install confidence procurement processes were made leaner so it was more transparent we saw lots of responsive development from suppliers really understanding what practices needs were and stepping up and developing their solutions accordingly really strengthening that need for those collaborative co-design models between suppliers and the end users and there was system level ownership the pandemic was everybody's problem and therefore the solutions became the systems problem not just one particular organisation's problem to solve and that helped with the alignment of incentives to then spread and scale at pace and of course there needed to be a focus on staff well-being and teamwork because it's a really exhausting time and people have been working non-stop and I think more than ever now with an increasing backlog of work we need this collective redesign of our systems in this new context of and culture of healthcare because we don't have the capacity in terms of workforce capacity in the UK or the estates to meet patients' needs we do need to work together now to design what our models look like going forward just moving to my next slide so we're only at the very beginning of the journey and this looks at the usage of online consultations across the regions and the reason I'm showing this is just to say that there is still a lot of variation across the country in the utilisation of these tools and you know a lot of there's still a lot of work to be done to optimise and embed a lot of these changes and one of the key factors has been addressing some of these challenges so we need better integration of these tools with our clinical systems we've got a large programme of work enabling that to happen but also integrating these tools to other parts of the primary care and wider NHS so that online consultations can really support care navigation and get patients' requests to the right end point implementing change at a practice level is always difficult but what we've learnt is that that support needs to be data driven therefore focus funding and resource on where and what is most needed it needs to be one-to-one support ongoing iterative support you need permanent teams to support these practices to understand their needs and priorities and they need to play a coordinating role to improve awareness of the different offers of support available and to match support to needs and also the sequencing of support is really important you get the IT infrastructure and the technical support in first to then be able to build on with the change management because if the kit doesn't work then there's no point changing access to that blended skill mix that I've already talked about and then being able to maintain agility and so it needs to be flexible and permissive and support is not just required to practice level it's required at all levels of the system so from systems commissioners down to practices and one of the biggest challenges has been communications to patients because it's been a brand new way of redesigning the system and some have been confused by how it works there's been lots of communications produced to help guide patients and understand and raise awareness of these different modalities again addressing the IT infrastructure so you've got the connectivity and the kit for it to work the other key thing is usability and accessibility so absolutely these systems need to be co-designed with practice users and patient users and we've got a large evaluation looking at what the different user needs are and developing a more nuanced view of who and what systems are best suited to which types of patient cohorts practices in particular want to be involved in the buying decisions so that they understand and have a say in what they're using and then there needs to be good local leadership and actually good teamwork to enable this to work so just quickly as I finish off so how do we maintain progress so we have we're working on multiple things we're improving the procurement processes we've got a new procurement framework that's being launched in a week's time which strengthened standards bringing together the standards that we've learnt through the pandemic streamlining buying processes and making a really transparent and clear appraisal of systems so that people know what they're buying and having more flexible contracting mechanisms so people aren't tied into long contracts particularly as the technology continues to develop I've already mentioned we're doing a lot around user-centered co-production and we're moving to an evidence and data driven partnership approach so using data to really identify where the needs are and then direct the support and resources accordingly and we've got to recognise that everybody's starting point is different and understanding the digital readiness of both our patients and our staff and then being able to support them so we're developing the tool which is a bit like a digital readiness checklist so people can self assess where they are on that journey that will then be built on by having that support from a blended team there's a communications campaign to support that engagement with patients and we're developing a national training programme and resources to support all staff one of the key elements of support for staff that's come out very loudly in our evaluations is that particularly training our administrative staff so not just the clinical staff but the administrative staff in care navigation skills and triage so they can then support clinicians better making sure that the right work goes to the right people. I've talked about the evaluations we're building a data dashboard and bringing together different data from across primary care looking at the overarching a more holistic view of digital maturity so we can understand where best to focus resources and bring everybody up to the same level and really key to this going forward is that feedback and shared learning. These models have been implemented at pace and with limited engagement with patients because of the speed at which they needed to be adopted so now we are pausing to just reflect and work with patients to design what those optimal models look like and really looking at how we build in that care navigation part of triage and then being able to have the right type of consultation with the right type of people and ensuring that that is accessible and acceptable to our patients. And then going forward we need to invest in innovation so one of the challenges that we're facing at the moment in primary care and particularly general practice is that demand has absolutely escalated in response to COVID partly because services have been the way that many of the services in the health system work have changed partly because primary care particularly general practice is a very easy first point of contact for patients and also there's a large rebound of work from having had the pandemic for over a year. So we're looking at developing collaborative models of care because we don't have the workforce capacity at the moment so how can we best use our capacity and we're bringing in lots of additional roles so physiotherapists, pharmacists, social prescribers and others and we're using the technology to help build in that continuity of information and direct work to the right people working as a larger team. We're integrating general practice pathways with community services in the wider system. We're at the moment testing integration of online consultations with our community pharmacies and then we are looking at redesigning our long-term condition pathways and what approach we're taking there is one of population health management so looking at our data, understanding where outcomes are most, are poorest, identifying which patient cohorts those outcomes are poorest for and then co-designing those solutions with those patients and looking at where digital could help and particularly looking at where digital inclusion initiatives need to be targeted. This is just an article that I've recently published in the BMJ that goes into more detail about the evidence and some of our pointers about what we've learned so I'm just sharing that if that would be useful. I think I'll stop there. Thank you. Thank you very much for your very nice presentation. I think we could learn a lot about your experience in Great Britain and we could use here here in Brazil and for us always NHS is an inspiration and I know that it's very late in Great Britain so thank you thank you very much for your participation and I hope we could stay in contact and exchange our experiences in the future. Thank you very much have a good night night and I hope to see you soon again. Muito bom. Então agora nós queríamos introduzir o doutor Donizete Giambirardino Filho que é vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que a participação do conselho é muito importante nessa questão na regulamentação na nova regulamentação da telemedicina, né? Saúde digital como um todo. Então eu queria pedir ao doutor Donizete que falasse sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É cumprimento acadêmico doutor Rubens Belfort, doutor Giovanni, agradecendo em nome do Conselho Federal de Medicina essa participação. O assunto telemedicina é muito importante nesse momento. Ele já vinha sendo regulamentado pelo Conselho desde 2002. fizemos uma resolução em 2019, mas por questões políticas médicas ela foi revogada e ela ficou sendo estudada e aí veio essa pandemia e de uma forma que eu sempre falo desculpa, ela atingiu e fez um impulso muito grande a essa questão da sua liberação. Então hoje a telemedicina está liberada por lei em nosso país e a sua regulamentação ela é feita pelo Conselho Federal de Medicina, mas ela a força da lei ela é supra legal as normas de resolução, então nesse sentido vale a lei da liberação. Nós estamos preocupados, existe uma comissão revisional para isso, para que assim que a crise sanitária se encerre, nós possamos fazer então uma regulamentação no sentido da segurança, seja do cuidado e seja da atenção e seja da segurança de dados também. Eu queria pedir a gentileza para para a minha apresentação ser compartilhada por gentileza, se eu havia combinado. muito obrigado, se você puder colocar no módulo e apresentação, eu acho que ela é, tem esse diapositivo aí, tudo bem, então o próximo por favor, por gentileza, é a apresentação, pode ser o próximo, por favor. Então, nós trouxemos assim de uma forma conceitual como cenário para ver que esse assunto é complexo e é muito mais complexo que nós imaginamos, então o nosso país continental, o nosso grave problema de desigualdade social e as dificuldades de acesso à comunicação, então são desafios que nós temos para o maior desempenho do uso dessa ferramenta, desse método propedeutico de telemedicina. O próximo, por gentileza, aí nós temos, nesses desafios, então, nós trazemos alguns contextos, pode passar, por gentileza, o próximo, então, o indicador de 2019 de domicílios com computador, então vejam que 41% da nossa população tem, é lógico que quanto mais elitista a classe maior seria este número, então isso é uma constatação óbvia. O próximo diapositivo é por internet, interessante também, acompanha a classe social e as regiões, vejam que onde nós esperávamos que fosse pior que a região norte, não é tão ruim, provavelmente pela concentração demográfica em centros urbanos, não é? Então, mas é essa nossa dimensão de acesso à internet, não é? O próximo, com gentileza. E aí nós trazemos, como na apresentação que nós tivemos também foi comparativamente com a Inglaterra, né? Com o Reino Unido, então, nós trouxemos dois dados de financiamento comparativos. Aqui, eu, nós, nós, assim, seria gasto público per capita. Lembrem bem que a nossa soma de gasto é gasto público, é, assim, vejam a diferença de dez vezes. Então, per capita, nós gastamos dez vezes menos em saúde que a Inglaterra. Lembrando que, a princípio, na nossa Constituição, o modelo nosso é de acesso universal, apesar que 78% usam o SUS e cerca de 22% usam o sistema suplementar. Próximo, por gentileza, é só um cenário rápido. Então, agora, esse gráfico seria sobre o PIB. Então, veja que nós gastamos a metade que é o Reino Unido, só que temos que lembrar da nossa população, né? 220 milhões e a Inglaterra, Reino Unido, 60 milhões. Próximo, por favor. Aqui as oportunidades, então. Na nossa visão, a grande oportunidade é de melhorar o acesso da população às suas necessidades de saúde. Uma integração da rede assistência, fato que não conseguimos ainda com o nosso SUS. Racionalização de recursos, evitar indas e vindas por uma simples consulta de continuidade, né? A melhoria da qualidade de atenção e, principalmente, a possibilidade de transferência de conhecimento e experiências de centros maiores para centros menores. Isto é, uma UTI, por exemplo, do Hospital de Clínicas de São Paulo, poder dar subsídio para uma UTI estadual no determinado estado, né? Próximo, por gentileza. Aqui nós trazemos, é uma coisa clássica, mas aqui mostra bem a nossa complexidade de fazer uma resolução, né? Essa resolução tem que atingir toda essa variação, toda essa desigualdade. Então, aqui mostra muito bem, nós temos, então, 163 milhões, 78%, 47 milhões no suplementar. Vejam que os valores de financiamento são praticamente os mesmos, então, mais uma desigualdade. Nós gastamos quatro vezes mais recursos no sistema suplementar que no sistema público, né? E aí, um quadro geral da nossa, dos milhares de leitos que nós temos, da distribuição de leitos e a distribuição também de médicos por habitante. Fato esse que não é fato considerável, porque a distribuição dos médicos é desigual, o centro das especialidades, os hospitais de referência também são muito centralizados e mal distribuídos. Então, esse cenário todo é para dizer das dificuldades de você colocar esse acesso a esse método terapeuta. Próximo, por gentileza. Aqui nós temos, eu sempre trago isso sobre o comportamento das populações. Então, em termos de mobilidade relacional, é um país que, com certeza, gostaria muito de ter esse contato usando tecnologia de comunicação. Então, o Brasil é o quinto nessa categoria, México seria o primeiro e os países orientais que são mais conservados. Então, nós temos como característica uma tendência da nossa população ser atendida através de tecnologias, mas nós temos que ter muito cuidado com a banalização desse método. O próximo, por favor. Aqui, então, vamos entrar propriamente dito no que nós conceituamos. Então, como eu tinha dito, nós estamos já, nós fizemos uma consulta pública com as entidades médicas durante o ano de 19 e depois de 20 também, aí nós constituímos uma comissão de revisão da resolução revogada, 2227, copilamos todos os dados e essa comissão trabalhou e essa revisão está pronta, está sendo discutida nesse período de tempo. E esses princípios que nós colocamos assim, então, a telemedicina nada mais é que um método propedeutico e tem que ser trabalhada dentro das boas práticas médicas, tem que ser trabalhada dentro de uma capacitação, as pessoas têm que ser capacitadas para usar isso, né? E eu sempre repito que é um ato complementar da medicina, não é uma substituição. Então, é mais uma tecnologia a serviço do homem. E nós sempre colocamos que a tecnologia deve servir o homem, não o homem servir a tecnologia. E sua utilidade, sua segurança está nas mãos de quem usa. Então, exemplos clássicos dos aviões para guerra e para transporte. Então, toda a tecnologia implementada, ela pode ser feita para o bem ou para o mal pela humanidade. Depende de como nós usamos. E é dessa forma que nós temos que ver o uso da telemedicina na prática médica, né? E aí nós trazemos os princípios da própria bioética, da própria medicina tradicional, na autonomia, a responsabilidade, a ética e a segurança. Então, uma resolução, essas normas têm que ter esses fundamentos morais. Próximo, por gentileza. Aqui é um breve histórico, então, essa resolução 1643, que está em vigor hoje, defasada, mas é ela que hoje fundamenta. A resolução revogada, aí nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma lei de calamidade pública, né? Que ela só cessaria dia 31 de dezembro do ano passado, né? Na crise sanitária desencadeada pela pandemia. Ela, recentemente, está sendo revogada, está sendo reativada agora, né? Aí tivemos o ofício do Conselho Federal de Medicina no dia 19 de março. Dia 20 de março, o Ministério da Saúde fez uma portaria 467, onde praticamente instalou a telemedicina no nosso país de uma forma mais ampla e, depois, posteriormente, o presidente sancionou a lei da telemedicina em 15 de abril de 2020. Então, é uma lei transitória, é uma lei emergencial e, ao término dessa crise sanitária, a princípio deve retornar a competência do Conselho Federal de Medicina à sua regulamentação, né? Salvo que surja uma outra legislação nesse sentido. Próximo, por favor. Aqui, então, nós já explicamos isso e aí a importância disso, né? Então, que há essa norma, essa lei da crise sanitária, fala que não é quando a pandemia terminar, é quando a crise sanitária terminar. Quem determina se a crise sanitária terminou é o Ministério da Saúde. Portanto, quem vai dizer quanto tempo vai durar esta presente lei é o Ministério da Saúde. Nós esperávamos que isso estivesse terminando, mas não há perspectiva de tal fato. Próximo, por favor. Aqui, para terminar, histórico. Então, a manifestação que o Conselho Federal teve foi esse ofício, onde ele, assim, concorda com a utilização mais ampla da telemedicina. A única questão de relevância aqui é que o conceito de orientação da Resolução Antiga foi mudado e foi colocado nesse texto aí, que seria para distância e orientação, né? Eu lembro que uma das características é essa. Então, a princípio, a orientação, como o próprio nome diz, e ela pode ter uma prescrição paliativa, assim, para sintomática, né? E os medicamentos, as prescrições terapêuticas seriam como teleinterconsulta para não ter uma confusão de identidades nesse sentido. Próximo, por favor. Aí seria mesmo o de voltar todos os nossos ativos baseados. Então, a autonomia, ela é fundamental. Nós entendemos que o médico tem que desejar fazer telemedicina, não pode ser imposto a ele. Da mesma forma, a telemedicina deve ser tratada como um direito, né? Direito ao médico e direito ao paciente. O paciente tem que ter acesso à forma presencial e à forma remota, né? E ele tem que ter essa possibilidade. Nenhum sistema público ou privado pode impor a ele somente ser atendido por telemedicina. Isso vale para o paciente e para o médico. Como nós estamos com autonomias, nós precisamos, então, nessa modalidade, de um termo de consentimento livre e esclarecido. Por quê? Explicando as limitações eventuais de uma consulta à distância, de uma consulta presencial, explicando que essa consulta pode ser necessária uma reversão para presencial, deixando claro que cabe a autonomia médica e, portanto, sua responsabilidade, até que ponto ele deve ir, né? Nesse tipo de atendimento. Se ele não se sentir seguro, ele deve transformar atendimento em presencial. Outro item importantíssimo que é, nós consideramos que o principal valor da medicina, a arte da medicina, é a relação médico-pessoal, médico-paciente. Nesse sentido, essa relação interpessoal visa estabelecer a confiança, o remédio maravilhoso, então, nós não podemos abrir mão da pessoalidade, né? Eu acho que o valor da medicina está na pessoalidade, nós não podemos substituir o médico, né? Então, eu acho que a telemedicina vem para auxiliar o médico e seu paciente e não para substituir a presença desse médico. Isso, para nós, é um valor ouro, né? A consulta presencial é conceito em todas as entidades médicas mundiais, a sua importância, né? E, mostrando para os senhores a grande desigualdade do nosso país, é óbvio que, em médicos conscienciosos e em populações esclarecidas, ela é perfeitamente possível e com excelentes resultados, mas não temos essa resposta numa população com entendimento, com uma capacidade de compreensão mais limitada, com acesso à internet instáveis e também, por que não dizer, nas mãos de médicos, talvez não tão bons profissionais do ponto de vista ético. Então, nós temos que ter esse amplo cuidado, né? O próximo, por gentileza, aqui sobre segurança no aspecto amplo, né? A segurança do paciente, referente à qualidade do diagnóstico e seu cuidado, referente à proteção de seus dados sensíveis, agora com a nova legislação, e isso tem uma nova, uma nova importância sobre as, as multas que nós podemos... Doutor, dois minutos finais, por favor. Muito obrigado, estou terminando. Então, assim, e eu lembro sempre que a informar, assim, os dados do paciente pertencem a ele, não pertencem ao médico, né? E cabe sim aos médicos e às instituições a sua guarda. Então, nós temos que ter muito cuidado com sigilo, privacidade e proteção de dados pessoais. O próximo, por gentileza, faltam só dois slides aqui, é sobre a segurança do ato médico, né? O médico, como nós já falamos, está muito claro, os limites do atendimento à distância, o termo de consentimento e, principalmente, né? A realização do prontuário médico e seu sigilo. Os médicos não podem confundir o uso de mídias sociais de videochamada com prontuário, isso é somente uma forma de comunicação, né? Ele tem que estar preocupado com isso, porque ele tem que assegurar esse sigilo, é responsabilidade dele. Então, quem decidir fazer telemedicina tem que estar preocupado com isso. Da mesma forma, a segurança das plataformas de prescrição também tem que estar todas diante do sigilo médico. E dos dados, é lógico que a plataforma que for usar, nós temos que ter níveis de segurança 2, de criptografia, seja do prontuário, seja da plataforma. E nós falamos também de segurança, segurança da remuneração. Como nós compreendemos que a responsabilidade é a mesma em todos os sentidos ético-criminal, a remuneração deve ser a mesma. Existem muitos profissionais já que defendem até um valor maior, porque o tempo dispendido por uma teleconsulta costuma ser maior. O próximo, acho que é o último de conteúdo, não é o último, então. Mas esse quadro, todos os senhores conhecem, ele representa o valor da relação médico-paciente, a luminosidade desses atores principais. Isso é fundamental que seja mantido na maior tecnologia possível. Então, nós pretendemos fazer toda essa revisão baseado nesses conceitos. E o último, por gentileza, e o caminho se faz caminhando, entendo que nós vamos construir a telemedicina dentro das boas práticas médicas, com treinamento de quem quiser utilizar. E esse caminho tem que ser construído, e nós que temos que dar luz no seu final. Muito obrigado. Perdão se ultrapassem o tempo. Muito obrigado ao doutor Donizete Chamberardino, pela sua excelente apresentação. E eu entendo que dentro de mais duas apresentações, nós vamos ter tempo para uma discussão. E aí, uma das questões que eu acho que seria interessante é se, de fato, essa pandemia auxiliou o nosso modelo, o desenvolvimento do nosso modelo de telemedicina. Eu pediria que o senhor ficasse por mais alguns minutos conosco e, em seguida, nós vamos ter a oportunidade de discutir alguns aspectos sobre esse assunto tão importante. Eu queria seguir no nosso simpósio e o próximo apresentador é o doutor Erno Harzai, que vai nos falar sobre a telesaúde no Brasil e o acesso à saúde, presente e futuro. O doutor Erno é gestor da Clínica Salute e médico de família e pesquisador em atenção primária e sistemas de saúde. Foi criador do Telesaúde do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, preocupado em estudar os aspectos de telemedicina e inovações de saúde. Foi secretário nacional de atenção primária e saúde do Ministério de Saúde entre 2019 e 2020. Eu tenho certeza que o doutor Erno vai poder nos falar sobre aspectos dos quais ele tem bastante experiência a respeito da telesaúde no Brasil. Por favor, doutor Erno. Boa tarde, doutor Fábio Jatene. Boa tarde a todos os colegas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer um bate-papo. Acho que eu tenho cerca de uns 15 minutos, né, doutor Fábio? Não é isso? Isso, exatamente. Aí gostaria que o senhor me avisasse, por favor, depois de 10 minutos, para eu ter 5 minutos para levar um fechamento aí que seja positivo em relação à participação com tantos colegas aí que certamente fizeram contribuições muito importantes. Eu consegui assistir apenas o doutor Donizete, porque eu estava envolvido em outras atividades profissionais antes, e já peço antecipadamente desculpas, mas não vou poder ficar para a parte da discussão, porque encerrando a minha participação, eu também já saio para outra atividade. Bom, a gente tem um dilema criado lá na década de 80 nos Estados Unidos, no estado de Oregon. O governador de Oregon pediu para algumas pessoas, um grupo técnico, criarem uma solução federada, né, nos Estados Unidos, com a sua grande descentralização federalização, para ter um sistema de saúde universal no estado de Oregon. Depois de algumas semanas de trabalho, o grupo voltou para o governador e apresentou para ele que ele tinha que escolher duas entre três questões, acesso, qualidade ou custo, mas que com o contexto colocado financeiro, com o tamanho da população, com as necessidades em saúde dessa população, eles não conseguiriam apresentar uma proposta que aliasse esses três quesitos dentro do escopo financeiro dado naquele momento político-econômico daquele estado norte-americano. Esse dilema, né, chamado dilema de Oregon, ele parece estar presente ainda em todos os sistemas de saúde do mundo, né, a gente sabe que as necessidades em saúde, baseadas nas expectativas das pessoas, né, dos pacientes, e também nossas, dos profissionais, dos médicos, dos demais profissionais da área da saúde, não tem limite, elas são ilimitadas, e essa equação entre universalidade e integralidade, ela parece ser quase insolúvel do ponto de vista do custo. Entretanto, a grande diversidade no investimento dos países nos seus sistemas públicos ou privados, o doutor Denisetti mostrou isso na comparação entre o Brasil e o Reino Unido, mas há um teto que nenhum país ultrapassa, né, chega numa proporção X do PIB e não se investe mais ainda em saúde, porque esse investimento não pode ser ilimitado, afinal de contas, a saúde é um quesito fundamental para a nossa vida, para a qualidade de vida, mas a gente também tem como sociedade que investir em outras áreas, que também fazem parte, inclusive, da determinação da saúde, né. Saúde não se faz só com o caráter assistencial, mas também se faz com o enfrentamento dos seus determinantes sociais e econômicos. Então, o investimento na parte assistencial, ele chega sempre num limite, que é aquele no qual a sociedade chegou em alguma espécie de acordo, que é o seu limite de investimento. O que eu acho que a telemedicina tem a ver com esse dilema? Eu acho que a telemedicina é a grande oportunidade para romper com esse dilema, né, e eu tenho uma visão muito menos ortodoxa que provavelmente a maioria das pessoas que está aqui nessa sessão e tem uma visão muito mais liberal da telemedicina do que a que a gente tenta sempre encaixotar a telemedicina. Para mim, na verdade, nem deveria se chamar mais telemedicina. A gente não tem uma teleconversa com o familiar quando a gente usa um dispositivo de comunicação, a gente conversa com o familiar. A gente não tem um telebanco quando a gente usa o aplicativo do banco para fazer uma transferência bancária ou um investimento. A gente fala em teletrabalho ainda hoje em dia? Eu estou em casa trabalhando hoje, todo dia. É teletrabalho? Minha casa virou meu ambiente de trabalho. Boa parte do meu trabalho eu faço daqui, alguma parte eu faço presencial. Eu acho que esse prefixo está com os dias contados. A gente vive uma nova era na sociedade mundial. Ela já foi prevista na década de 90 por Manuel Castelos, nos três volumes do livro Sociedade da Informação. A gente não vive mais no mundo do século de 20. A gente tem que entrar no século 21 e ele é permeado pela tecnologia de informação e comunicação. A gente tem 70 milhões dos domicílios com acesso à internet e tem mais de 214 milhões de smartphones no Brasil. Hoje em dia a gente deve estar com 300 milhões de smartphones ativos. É claro que alguns têm dois equipamentos, mas qual a proporção da população que não tem acesso a nenhum meio de comunicação digital? É claro que tem uma proporção. Mas o Brasil insiste em não aplicar intervenções que podem beneficiar a grande maioria da população sempre baseado na conta da exceção. Não, mas eu tenho 10% que não tem acesso, que tem isso, que tem aquilo. Isso de maneira nenhuma impede que a intervenção que atinja e beneficia a grande maioria seja implantada. O que a gente precisa é de uma outra intervenção focada nesse subgrupo que talvez tenha a sua exclusão de acesso, no nosso exemplo aqui, à tecnologia. Mas a gente não pode esperar que 100% da população tenha acesso à tecnologia para implementar soluções mediadas por essa tecnologia. Por que a telemedicina pode romper com esse dilema de Oregon? Primeiro pela capilaridade do acesso. Um acesso de capital para o interior, de grande centro para pequeno centro, de bons serviços para os domicílios das pessoas. Então a gente amplia o acesso enormemente das pessoas ao médico e aos profissionais de saúde. Além da ampliação do acesso, a gente pode ter diversos dispositivos que garantem a qualidade, justamente pela mediação da tecnologia. A gente usa que dispositivos para fazer, por exemplo, uma teleconsulta? Um dispositivo de comunicação, como o que a gente está usando aqui agora? Mas a gente também precisa de uma base de registro dessa consulta. Que base é essa? Vai ser um prontuário eletrônico? Talvez sim, talvez não seja. Quantos hospitais brasileiros ainda não têm prontuários eletrônicos? Eu gostaria que todos tivessem e que todos seguissem as recomendações criadas pela ISBIAS e pelo CFM. Será que todos que nós temos seguem todas essas recomendações? Talvez ainda não, mas vão seguir. Principalmente as que são mais importantes, que o doutor Donizete se aliantou ali nos últimos slides, que é a proteção dos dados que não pertencem a nós, pertencem às pessoas. E para isso a gente tem um marco legal, válido, ativo, começando a sua questão, inclusive, de punições legais agora ao longo desse ano, que é a LGPD. A LGPD colocou todas as bases do que é mais importante em toda essa história, do ponto de vista da segurança e da confiabilidade, que é a segurança dos dados. O resto, para mim, está no Código de Ética Médica. Eu sou médico de família, eu estou proibido de fazer uma neurocirurgia? Não estou proibido. Eu devo executar uma neurocirurgia? Eu não devo executar uma neurocirurgia. Se eu fizer uma neurocirurgia num paciente e tiver um mau desfecho, eu tenho certeza que eu devo ser questionado pelo meu Conselho Regional de Medicina e devo ser punido, porque eu não tenho capacidade, habilidade, competência para realizar esse procedimento. Aonde está o limite da teleconsulta? Aonde está o limite da exposição do médico e do paciente a uma tecnologia que pode facilitar o acesso? Está na responsabilidade e na autonomia. No momento que eu vejo que é evidente a necessidade de um exame físico presencial, eu cheguei no limite da teleconsulta. Esse limite vai ser dado pelo quê? Por um conjunto de regras escritas por quem? Pelos pares. Os pares já escreveram o conjunto de regras, o Código de Ética Médica. Eu tenho que ter a liberdade de exercer a minha profissão com autonomia e responsabilidade, sabendo qual é o meu limite. O meu limite em teleconsultas é igual o limite de outro colega? Que dispositivos eu tenho para me ajudar na teleconsulta? Cada vez mais o Chau fala disso há muito tempo, da propedeutica da telemedicina. Eu estou vendo ele aqui na tela e ele vai falar logo mais. Cada vez mais a gente tem dispositivos que nos ajudam na parte do exame físico. Mas muito antes disso, muito antes disso, o Kurt Kletzel, famoso médico de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois da Federal de Pelotas, sempre escreveu sobre anamnese, exame físico, propedeutica médica. Ele já afirmava, baseado em estudos, que 60% a 70% das consultas ambulatoriais são resolvidas com a anamnese. Qual parte da anamnese estamos impedidos de fazer através da teleconsulta? Não é à toa que todos os estudos que revisam a efetividade de teleconsulta chegam numa efetividade de 60% a 70% dos casos. E aí a gente fica com 30%, 35%, 40% dos casos que necessitam de um resgate presencial. Esse resgate presencial vai diminuir com o tempo, porque cada vez mais eu tenho dispositivos que vão substituindo o exame físico presencial e me permitindo ter um exame físico à distância com segurança e qualidade. E nós vamos fazer outras substituições. No momento que eu tenho uma teleconsulta mediada por tecnologia, eu posso ter muito mais apoio de inteligência artificial e de protocolos clínicos na minha decisão médica do que e numa consulta presencial, porque eu tenho a tecnologia na mão, eu registro os dados, eu tenho lembretes e alertas do sistema que podem guiar a minha melhor tomada de decisão. Quando eu começo a fazer uma prescrição num bom prontório eletrônico, eu recebo um alerta de uma potencial interação medicamentosa, de uma necessidade de ajuste de dose relacionada à função renal do paciente, da incompatibilidade de alguma doença dele com aquela prescrição que eu estou fazendo, e isso nos dá mais segurança, nos dá mais qualidade no nosso trabalho e certamente mais benefício para quem a gente está atendendo. E esses dispositivos, a gente não tem eles presentes numa consulta presencial que não tem um dispositivo de registro como um prontuário eletrônico ou um registro eletrônico. Então eu vejo que as potencialidades que nós temos hoje já são gigantes na questão da telemedicina e a gente tem, na verdade, feito uma discussão que está ultrapassada do ponto de vista do tempo. Ela não deve mais ser realizada. A gente tem uma ferramenta muito, muito importante na mão, que é o Código de Ética Médica. Eu tenho uma outra aqui. Isso aqui é a Constituição Americana. Assim vocês estão vendo ela de frente. Assim vocês veem ela de lado. Vocês conseguem comparar com a Constituição Brasileira? Essa é a Constituição Americana. Ela vale há mais de 200 anos. Ela tem um conjunto de princípios e normas. Rege um país que tem alto grau de desenvolvimento econômico e alto grau de desenvolvimento social, privilegiando sempre a liberdade das pessoas. Por que a gente precisa ter uma Constituição que tem dez vezes esse tamanho? Para viver num emaranhado de leis que a gente não fiscaliza, que se contradizem, que fazem com que a gente não consiga ter um desenvolvimento econômico que faça com que o nosso grau de desigualdade social diminua, com um crescimento econômico verdadeiro e pujante? Eu não entendo por que a gente precisa de uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre Telemedicina. A gente tem a LGPD, a gente tem orientações para registro eletrônico, a gente tem o Código de Ética Médica. Está tudo dado ali. Se a gente quiser frear o desenvolvimento científico através de normas, a gente vai frear ele. As normas são muito mais lentas do que a ciência e a tecnologia. Muito, muito mais lentas do que a ciência e a tecnologia. Eu quero que alguém consiga me explicar o sentido da gente elaborar uma norma complexa sobre o tema. Não é à toa que a gente vive numa norma de 2002, que está agora excepcionalizada pela pandemia. E, até então, a gente estava fazendo algumas coisas de telemedicina. O que aconteceu com a pandemia? Foi em março, quando a gente escreveu a portaria do Ministério, que todos esses setores, todos esses hospitais, todas essas empresas, todos esses médicos, todos esses provedores de solução tecnológica começaram a trabalhar e colocaram à disposição da gente esse universo de ferramentas para fazer telemedicina. Foi ali que tudo começou ou estava todo mundo dentro do armário? Preparando o presente da telemedicina contra uma resolução que já tinha, ano passado, 18, 19 anos de existência. Por que houve esse boom de telemedicina no Brasil? Porque ele já estava aí. Ele estava latente. Era só explodir. Era só ter uma necessidade evidente. Não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Doutor, por favor, são dois minutos finais. Obrigado. Obrigado. A questão do acesso geográfico não é fazer telemedicina com o interior da Amazônia. É fazer telemedicina de dentro de um hospital de São Paulo com a periferia de São Paulo, sem a pessoa precisar se deslocar durante duas horas e meia no trânsito. todo mundo ganha. Nem todo mundo vai conseguir ter o final e a consulta com 100% de efetividade só por telemedicina. Não, não vai. Os números mostram. Entrando de 30%, 35%, cada vez menos, mas sempre vai ter. Obviamente, vai necessitar do contato presencial. Mas a garantia da presença do médico, a confiança no médico, a foto do retrato, do quadro que o doutor Donizete mostrou no fim da sua apresentação, ela vai ser substituída por essa aqui. A gente vai ter o médico e o paciente com uma interface no meio e vai ser o médico que o paciente confia. E ele tem mais acesso ao médico que ele confia com o uso da telemedicina que sem ele, baseado só na presencialidade. Além disso, com a escala que a gente pode chegar em telemedicina, a gente enfrenta o último dos três pilares do dilema de Oregon, que é a questão do custo. A gente consegue ter muito menos ócio, a gente consegue preencher todo o tempo de dedicação dos médicos ao atendimento, que muitas vezes presencialmente a gente não consegue. A gente consegue escalar horários dos mais diversos, atender as pessoas em horários que são talvez esdrúxulos de atendimento do ponto de vista presencial e deixam de ser do ponto de vista virtual. E aí a gente amplia acesso, garante qualidade e diminui custo para a sociedade e garante benefício para os médicos, fazendo uma telemedicina cada vez mais presente em maior escala e sem amarras normativas que vão fazer com que a gente não chegue no presente e viva o passado das normas e não consiga chegar no futuro da assistência. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Erno, pela sua apresentação, onde apresentou uma série de dúvidas, questionamentos e observações muito interessantes. Eu queria passar para a última apresentação antes da nossa discussão e eu queria chamar o doutor Shao Lung Nguyen. O professor Shao, ele é professor associado e livre docente e chefe da disciplina de telemedicina da Universidade de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa da USP de telemedicina, tecnologias educacionais e interativas no CNPq e MCTIC. E vai nos falar a respeito de um assunto que é ética aplicada à saúde digital. Por favor, professor Shao. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Fábio Chateni, meu colega de instituição, uma pessoa que eu respeito muito. Boa tarde também ao doutor Donizete, que nós temos trabalhado muito no Conselho Federal de Medicina. E hoje eu vou conversar com você, ah, e perdoe-me, a todos os acadêmicos, e todos os participantes desse evento. Bom, eu vou falar um pouco sobre ética aplicada à saúde digital. Então, o doutor Ernst já comentou nas palavras LGPD, Europa tem GDPR, nós temos o RIPA nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer um pulo, na verdade, um pensamento sobre essa questão em relação à questão digital. Começando, eu diria que nós estamos em plena transformação, uma plena aceleração digital, com, inclusive, o leilão dos 5G, nós vamos entrar numa hiperconectividade, inteligência artificial. Mas eu queria dizer que todos esses itens, nós precisamos agir com prudência, precisamos agir de forma ética, porque senão ele pode ser um desastre. E essa é uma mensagem que eu vi uma vez muito importante. Perguntaram a um grande matemático árabe sobre o ser humano. E ele respondeu, se tiver ética, ele é um. Se também for inteligente, acrescente um zero e será dez. Se também for rico, acrescente mais um zero e será cem. E se também for belo, acrescente mais um zero e será mil. Mas, se perdeu o um que corresponde à ética, então perderá todo o seu valor e restarão apenas os zero. Esse é um pensamento bom, mas um pensamento que também se aplica à telemedicina e à saúde digital. Não adianta nós termos inúmeros recursos e vantagens se ele não for feito de forma ética. E, nesse ponto, eu entendo que os conselhos de fiscalizador de classe, cabe a eles fiscalizar se estão sendo executados de forma ética. Então, tecnologia, recursos por si só, não terão valor se não estiverem interligados com o fundamento que se chama a ética profissional. A outra coisa que aqui eu queria mostrar, o doutor Nolizete já comentou, que é a lei 13.989, sancionada pela presidência da República no dia 15 de abril do ano passado, eu vou aqui no artigo 5º, e ele fala, a prestação de serviços de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial. Isso quer dizer que nós não estamos separando a tele do atendimento presencial, porque segue as mesmas regras, então, indo na linha do que o doutor Herno conversou agora há pouco, talvez a palavra telemedicina não deveria ser persistentemente separada da medicina. Eu tenho falado que só existe uma palavra, medicina. A telemedicina é o braço da medicina para aumentar a abrangência dos cuidados, e aí sim, talvez no futuro nós teremos apenas a palavra medicina conectada, uma medicina expandida com recursos tecnológicos, que nos permita ampliar o acesso e a humanização. Outro ponto que é preciso entender, que a telemedicina não é ferramenta, a telemedicina é um método, e aqui eu faço uma referência tanto à lei 13.989, que diz que nós temos que seguir o código de ética médica, quanto ao próprio código de ética médica. No artigo 37º e no parágrafo 1º, ele diz, o atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método. Isso significa o seguinte, se é um novo método, então nós temos responsabilidade. Então, se é um novo método, nós temos que seguir a ética e as boas práticas. E aí caberia ao Conselho Federal de Medicina, não exatamente só a criação de um regulamento, mas estimular com que tudo seja feito de forma ética e que a sociedade de especialidade também criassem os seus manuais de boas práticas que determinam a execução das boas práticas em nome da segurança dos pacientes. Então, aqui eu abro a ideia de um pensamento de que nós temos que defender com que todos desenvolvam com qualidade os atendimentos feitos por um método interativo, e aqui eu uso o termo teletecnologias assistenciais, fazendo uma referência ao portfólio de conjuntos tecnológicos que nos permite, inclusive, fazer melhor a propedeutica, o internet das coisas médicas, que vai aumentar muito a nossa capacidade da telepropedeutica, inclusive hoje os relógios inteligentes já, já tem o recurso de acompanhamento e monitoramento da parte cardiológica em relação a arritmias. Então, nós temos que trabalhar muito nesses conceitos, telemedicina responsável, telesaúde responsável, aonde a finalidade é o desenvolvimento de serviços técnicos éticos e de qualidade. E talvez a grande, o grande poder da telemedicina e da telesaúde é promover o cuidado integrados, é promover com que tenha uma integração de cuidados de uma pessoa, trabalho em prevenção de doenças e promoção de saúde, que houve um dos destaques na lei 13.1989, mas já constava na resolução 2227 de 2018, que foi revogado, mas que era algo muito importante, que nós temos que trabalhar também usando as teletecnologias para prevenir doenças e promover a saúde, e eu acho que o COVID nos mostra uma coisa muito importante, não basta trabalhar com UTI e internações, é preciso evitar que as pessoas fiquem doentes e talvez a telemedicina, a tele de saúde, tenham esse grande poder. E, naturalmente, sempre usando recursos digitais seguros e que garantam um sigilo de dados. E aí uma boa fiscalização se faz necessária, considerando que não basta escrever regras se você não fiscaliza e garanta com que as regras sejam adequadamente cumpridas. Aqui eu só quero mostrar uma publicação da Associação Médica Mundial, tá, já é antiga, mas, inclusive, ele define que a telemedicina, como todas as intervenções de cuidados em saúde, devem ser testadas, quando a sua efetividade, eficiência, segurança, viabilidade, custo-benefício. Portanto, a empolgação não serve. Ativar uma câmera, ter um aplicativo e dizer que isso é telemedicina tem que ser questionado, tem que ser pensado, porque a telemedicina tem que ser um método com um poder de realização, com um poder de resultado positivo, seja o paciente ou seja a cadeia de saúde. E aí nós temos que evitar essas inconsequências. Eu lembro que quando isso aqui estava no LinkedIn, eu, inclusive, critiquei muito a pessoa que, inclusive, postou coisas desse tipo, que aqui dizia que ele simplesmente criticava e dizia que a resolução era uma reserva de mercado, que, na verdade, a maioria dos médicos faziam telemedicina por e-mail, WhatsApp, Skype e outros, e que o padrão de segurança 2 era uma reserva de mercado e ele nem entendia o que era uma assinatura digital. São essas situações que nós não podemos deixar ocorrer no país, e aí há necessidade de uma entidade que fiscalize, sim. Eu parto de um princípio que as grandes entidades já sabem fazer isso e respeitarão, mas o país, como um país continental, terão uma série de pessoas que falam de uma forma indevida, isso gerará vazamento de dados, isso gerará consequências, isso gerará descrédito. Então, é muito importante, nós temos o ensino da ética digital em saúde digital e em telemedicina. Então, hoje eu diria que serviços de telemedicina, existem padrões que precisam ser cumpridas, por isso que eu já comecei com a palavra RIPA, funcionalidades que devem ser consideradas os riscos e soluções, não há espaço para improviso, não basta nós falarmos, mas é preciso termos as regras e padrões de boas práticas, mas nós temos que ter fiscalização ostensiva até criar a cultura das boas práticas, porque, inclusive, hoje nós não temos um ensino como matéria obrigatória, a telemedicina e nem a ética digital nas faculdades de medicina. De 341 faculdades de medicina, eu acho que eu conheço no máximo 15 que ensinem alguma coisa sobre ética digital, e hoje o maior problema é que as pessoas interpretam por si só o que é telemedicina e não procuram aprender quais são os processos de qualidade antes de se implementarem, tá? Então, o doutor Herno já comentou a lei geral de proteção a dados, marco civil de internet, a lei que determina a digitalização dos prontuários e vários outros, mas esses servem como as bases legais da sustentação dos padrões éticos, para que nós infringamos o que a lei determina. E há outras coisas que, além da telemedicina e saúde digital, nós enfrentamos outra realidade, que é o problema das redes sociais. Mas, se hoje nós temos profissionais que, inclusive, compartilham dados de uma forma indevida, então, imagina o que seria da telemedicina sem órgãos fiscalizadores, tá? Então, embora eu entenda que é preciso haver uma liberdade, mas eu acho que é preciso definir, sem dúvida alguma, um padrão de funcionamento, um padrão de fiscalização, eu diria que, com a revogação do 2227, é verdade que nós tivemos um retrocesso, mas a portaria 467, do qual o doutor Hernos refere, felizmente, ele colocou os padrões mínimos de segurança, rechamando o certificado digital, porque nós, se não tivesse isso, nós teríamos abusos exagerados em relação ao que se entende por telemedicina e, eventualmente, o uso de redes sociais. Aqui eu só estou mostrando rapidamente os abusos que existem e, às vezes, é por malformação, porque ninguém ensinou os cuidados da humanização e do respeito que nós temos que ter em relação a informações digitais nas redes sociais. Então, nós chegamos até ponto desse tipo de problema. Doutor Chau, dois minutos finais, por favor. Obrigado. Perfeito. Então, eu só queria colocar, então, que a postagem de informações e mais, hoje, se torna um algo perigoso, a ponto que já esteve mostrando como se rouba impressão digital a partir de imagem postada em Facebook, mas é o que eu queria mostrar. Essa aqui é a imagem original e uma pessoa que poste em pixelização e, passando por uma inteligência artificial, ele reconstitui. Então, isso quer dizer, a postagem de imagens clínicas de rosto e paciente pixelizado hoje não é mais uma questão de preservar a identidade. Com a inteligência artificial, nós conseguimos recuperar a imagem das pessoas. Então, tudo isso tem que ser ensinado dentro de uma questão da ética digital, nos cuidados, do que deve ser compartilhado, inclusive, nas discussões clínicas, usando o WhatsApp, que, fundamentalmente, é também uma rede social. Então, aqui eu ponho um apanhado sobre o fundamento importantíssimo do ensino da ética digital, inclusive, antes do ensino da telemedicina. Obrigado. Eu que agradeço a sua apresentação, professor Chau, excelente apresentação, ressaltando pontos e aspectos que são, de fato, muito importantes nesse contexto. Eu queria perguntar se algum dos assistentes que estão nos acompanhando, gostaria de fazer alguma questão. Nós temos 10 minutos, seriam questões muito rápidas e respostas rápidas. Eu tenho aqui várias que foram feitas através do chat. Então, eu vou iniciar com essas questões do chat e, a partir daí, eventualmente, nós poderemos expandir para outras questões. uma é para o doutor Donizete, se a pandemia auxiliou a construir um modelo de telemedicina mais robusto pelo grande crescimento que houve dessa forma de relacionamento entre o médico e o paciente e qual é a sua opinião a respeito ou se ela efetivamente acabou atrapalhando um processo que poderia ser mais organizado ao invés de um processo tão rápido como está acontecendo. Eu acho que a presença da pandemia com essas características, que nós não temos conhecimento científico do seu tratamento, somente a vacinação. O distanciamento social é a principal arma para o uso de máscaras e medidas higiênicas, fez com que a telemedicina viesse como um paliativo. Então, eu acho que a pandemia foi um sinal disruptivo para o uso da telemedicina. Eu acho que ela veio para ficar, mas eu acho que no presente momento do tempo ela ainda está sendo feita de uma forma heróica. Ela não está sendo feita da maneira mais segura, com plataformas totalmente seguras. Quer dizer, alguns serviços conseguem fazer isso. Nós temos um atendimento muito baseado em videochamadas, às vezes sem registro em plantuário, e isso nós temos que corrigir. Nós temos que ficar com aqueles pensivos. Então, eu acho que ela veio para ficar, eu acho que nós precisamos de regulamentação, sim, a cultura do nosso país ainda precisa disso, infelizmente, e eu acho que ela deu um grande empurrão para a telemedicina, não só no Brasil, no mundo mesmo. acho que essa é a minha opinião. Eu tenho uma questão agora para o doutor Shaw, também do nosso chat. Doutor Shaw, há uma ignorância grande dos colegas médicos frente ao código de ética médica. Isto é uma constante em toda a classe médica, um padrão para médicos de 5, 10, 15, até 30 anos de profissão. Se o conhecimento do alicerce é problemático, como poderemos cobrar ética em telemedicina? Então, professor Fábio, essa é uma pergunta muito boa. É por isso que eu parto de um princípio. Eu não sou muito a favor da ideia de que o Conselho Federal de Medicina não faça alguma regulamentação. A Resolução 2227 enfatizava muito a questão de segurança, enfatizava a necessidade de uma formação mínima na graduação para fins de telemedicina. Se não houver isto como uma linha norteadona, nós perderemos sentido. Eu acho que durante esses próximos, no mínimo, cinco anos, nós precisamos tornar obrigatório o ensino, inclusive, sobre a bioética digital dentro da ética e nós temos que criar novos mecanismos de ensinar isso, não da legislação e artigo. Nós temos que criar situações e fazer uma correlação para que cada um ele possa entender o contexto. E a outra, a ética e a bioética evita processos jurídicos. Então, se nós não ensinarmos isto e nós tivermos médicos usando WhatsApp como se fosse um ato médico, teremos explosão de judicializações. Então, eu acho que tem que ser ensinados. Eu até acho que devia ser proibido fazer telemedicina sem ter tido uma formação mínima, assim como ninguém pode dirigir carro sem ter feito uma habilitação prévia. e se torna uma ferramenta perigosa. Então, nesse sentido o carro. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, eu acho que fez uma concessão importante. É por isso mesmo que tem que ter uma regulamentação ética e é por isso mesmo que nós temos que tornar obrigatória a formação em curso. Agora, uma questão, mais uma para o doutor Donizete. diz assim, se o CFM entende isso pela regulamentação que foi a regulamentação prévia, entende que o médico e o paciente têm autonomia e o direito de recusar uma consulta virtual, por que o mesmo não vale para a autonomia e o direito de ambos para decidir sobre uma primeira consulta virtual? E aí vem a pergunta, a capacidade do médico de decidir sobre uma teleconsulta ou consulta presencial desse segmento é perdida ao tratar-se de uma primeira teleconsulta? Ou seja, fez a primeira teleconsulta e, a partir daí, como é que funcionaria a sequência? É assim, lógico que isso está em construção, vai passar por uma plenária de 28 conselheiros, então, não há nada definido, mas, a princípio, a recomendação é que você tenha uma consulta inicial presencial ou você pode ter uma entrevista estruturada, pedir exames e, em curto tempo, você faz uma consulta presencial. Nós consideramos isso consulta presencial, né? Você ganha tempo, de alguma forma, vem para essa consulta já com os exames solicitados. Após isso, após o médico fazer esse diagnóstico e estabelecer seu vínculo, a sua continuidade, a proposta que está sendo discutida é de que, até cada seis meses, aí, todas as consultas subsequentes se entendem que seja razoável que elas sejam por teleconsulta à distância, né? Então, assim, então, seria uma primeira consulta e, depois, até seis meses em sequência, né? E, aí, com isso, você resolve uma outra questão também do território, né? Que é uma coisa que os médicos colocam muito, deles atuarem em todo o território brasileiro. Tem mais uma questão, eu queria endereçar agora ao doutor Schall. Não há muita gente preocupada com punição. Tem havido erros tremendos com o uso, por exemplo, de redes sociais, onde há exposição de pacientes, à exposição de procedimentos, sem muita preocupação. E o número de reprimendas ou de sanções é muito pequeno em relação ao que se observa. Como é que o senhor vê isso, professor Schall? Bom, o primeiro ponto é que grande parte desses erros de conduta é porque faltou o ensino dentro da graduação ou na residência médica para garantir o chamado sigilo. Só que agora nós temos uma outra questão, né? Esses abusos serão punidos, não pelo Conselho Federal de Medicina, pela Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, quando o paciente acionar contra o profissional que tiver postado isso. eu acho que inclusive a partir de agosto desse ano nós começamos a ter punição e a punição pode se estender aos hospitais aonde esses médicos trabalham. Então, isso vai gerar uma norma de compliance organizacional. Infelizmente, eu devo dizer que as pessoas aprendem pela dor e a dor é a punição. Então, esse é um ponto. Por outro lado, também queria dizer ao contrário, não se pode esquecer que os médicos podem ser vítimas, podem ser vítimas de pacientes com más intenções publicando imagens, e aí também cabe pêra a lei. Eu acho que aí, nesse caso, a ética ela seja para ensinar as boas práticas que evite esse processo da punição ou a judicialização, mas, fundamentalmente, eu acho que este ano, a partir desse ano, até 2030, nós teremos o avanço da judicialização dessas situações de compartilhamentos indevidos, fora o uso como marketing, então, são situações difíceis. Ótimo. Eu tenho uma última questão para o doutor Donizete, porque nós precisamos seguir com a nossa programação, e essa última questão é a seguinte, a regulamentação não pode ser igual para um psiquiatra que não faz exame físico ou para um oftalmologista que certamente precisa usar equipamentos especializados para a primeira consulta. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Donizete? O senhor concorda com a observação que foi feita por... É, o nosso conceito, nós temos... Hoje tem três resoluções em andamento no Conselho Federal de Medicina. Essa que está revisando a telemedicina, outra resolução sobre plataforma de prescrição e uma outra sobre revisão de prontuário médico. Então, elas todas são correlatas de uma certa forma. Agora, a ideia, o objetivo é nós fazermos uma resolução mãe, ela não pretende esgotar todos os assuntos. E depois, de uma forma complementar, da mesma forma que nós temos com a telepatologia, com a teleradiologia, as especialidades poderão fazer resoluções complementares específicas de suas áreas. Então, esse que é o pensamento. Então, a dermatologia vai fazer suas peculiaridades, a ginecologia, que é um pouco mais difícil, e aí a própria psiquiatria, que é uma questão relacional, tem outras características, então, nós entendemos que temos que fazer primeiro essa resolução maior, e depois as especialidades vão, ainda assim, colocando as suas considerações técnicas para nós aproximarmos da ética. É isso, basicamente. Bom, eu preciso interromper, é uma pena eu precisar interromper essa discussão, existem várias outras questões, todas bastante interessantes, que permitiriam que o doutor Donizete e o doutor Schall nos ampliassem a discussão e abrangessem mais detalhes a respeito desse assunto, mas eu tenho que seguir com a nossa programação, então eu agradeço muito a presença do professor Schall, doutor Donizete, que se dispuseram a ficar conosco e participar da nossa discussão, além das apresentações excelentes que fizemos. Eu agradeço também as pessoas que participaram no chat e sinto por não ter conseguido endereçar todas as questões, porque foram várias. Eu, na sequência da nossa programação, antes de iniciar, queria perguntar ao professor Belfort se há alguma observação a ser feita ou se nós podemos... Não, eu quero também agradecer e dar os parabéns a todos os apresentadores, não é, cadê, porque já tem e eu acho que realmente dois pontos, se você me permitir, são fundamentais. Primeiro, a gente precisa ensinar, precisa ensinar isso na graduação. O problema é que nós não sabemos ainda o que ensinar e fica complicado, mas, sem dúvida nenhuma, o ensino é fundamental. E, segundo, também o professor Schall falou muito bem, a gente precisa testar. Instituições especiais têm que ser consideradas de maneira especial. A maneira da sociedade avançar é a gente fazer pesquisa, pesquisa operacional, como não pode um instituto, por exemplo, vendo o acadêmico que eu já tenho aqui na minha tela, como não pode um instituto como o INCOR ter a possibilidade de fazer um projeto operacional onde vai testar essas metodologias e verificar, de fato, de fato, o impacto na sociedade. Nós não podemos continuar a ter as instituições máximas da nossa medicina no país cerceados e impossibilitados de fazer as coisas avançarem, porque só a experiência, o teste, é que vai poder dizer o que está certo ou está errado. E nós, médicos, temos que cada vez mais continuar ouvindo também os que não são médicos, além de ouvir o que os médicos acham, ouvir o que não médicos precisam e não estão tendo. Parabéns, o acadêmico Jateni e o acadêmico Giovanni por essa excelente sessão que nós vamos continuar, não é, Fábio? Isso. Agora, na sequência, nós teremos quatro apresentações do engenheiro Marco Bego, da professora Alina Mara, do professor Carlos Carvalho e do professor Euripides Miguel.